Muito bem, a equipe do Taroba News está aqui no local onde esse acidente aconteceu e o cenário é de uma verdadeira tragédia como você mesmo vê nas imagens. Aquele ali foi um dos carros atingidos, aqui nós temos outro veículo também que foi atingido, uma ambulância aqui do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. A pista está parcialmente interditada e agora eu vou explicar para vocês que nos acompanha a dinâmica desse acidente. Três veículos, três carros vinham de ouro verde no sentido Toledo, todos eles seguiam nesse sentido contrário aqui, indo para lá. Esse caminhão aqui, o motorista perdeu o controle da direção e informou que estava sem freios, ele estava carregado com paver e na curva ali acabou batendo em um dos veículos, que é o carro que ficou mais danificado e neste carro, gente, estavam duas mulheres e três crianças. Neste carro que a gente vai mostrar aqui, olha só a situação do carro, virou um emaranhado de lata, infelizmente. Duas mulheres e três crianças. Duas crianças foram salvas e levadas ao hospital de Toledo. Uma criança, infelizmente, não resistiu e a mulher, as duas mulheres que estavam também, a motorista e a passageira também, não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, a pista é liberada agora. Naquele veículo ali, estava o motorista e um médico como passageiro. O médico, no momento do acidente, prestou apoio aí, tentou ajudar as vítimas ali, mas realmente precisava do trabalho do corpo de bombeiros para desencarcerar, para cortar as ferragens e tirar a criança sobrevivente. As duas crianças sobreviventes, melhor dizendo. A perícia está aqui no local fazendo o trabalho, levantando as circunstâncias em que o acidente aconteceu, o que é muito importante, e é este aqui o caminhão. Este é o veículo. O motorista foi encaminhado em estado de choque para a unidade hospitalar. Ele informou a polícia que tinha perdido os freios, então, teoricamente, não era a intenção dele. Aí você deve estar perguntando, o que aquele outro carro está fazendo ali? É mais um veículo que, infelizmente, acabou se envolvendo no acidente. Vinha descendo aqui o carro também, esse Fusion. Olha só, gente. E o motorista, o airbag acionou, o motorista sofreu uma fratura no dedo, quebrou um dos dedos. E o caminhão só veio parar mesmo aqui, bem aqui na cabeceira da ponte, esse caminhão que estava seguindo sentido ouro verde. Então, nós temos aí uma pessoa ferida neste veículo. No outro veículo em que estava o médico, o T-Cross ali, ninguém se feriu. Já no carro, a situação foi um pouco mais complicada. As duas mulheres que dirigiam o carro, ou melhor, uma mulher que dirigia a passageira e uma criança, infelizmente, morreu. Os corpos ainda estão ali, por isso que os bombeiros continuam com o caminhão. Então, vai ser preciso ainda muito trabalho para retirar os corpos de dentro das ferragens, meio das ferragens, e, posteriormente, encaminhar ao Instituto Médico Legal. Como eu disse, a perícia faz o trabalho dela. E aqui, logo à frente, a gente já vê o carro do IML, que veio para recolher os corpos das vítimas. A PR3, 317, é muito sinuosa, que é um trecho de muitas curvas e uma descida. Realmente, o caminhão estava descendo. Às margens da rodovia, a gente observa diversos pavers que caíram. O motorista, possivelmente, fazendo manobras na tentativa de desviar, mas não foi possível. Uma verdadeira tragédia aqui no limite de Ouro Verde, com a cidade de Toledo. E a gente, trazendo aí as imagens para vocês, as informações, a nossa equipe vai continuar apurando e saber se tem mais pessoas envolvidas nesse acidente e como estão as pessoas que foram hospitalizadas. Com informações, Ricardo Moreira, para o Taroba News.